Com as letras da palavra sargento, foram escritos todos os anagramas iniciados por vogais. Ó, anagrama iniciados por vogais e com as consoantes todas o que, gente? Juntas, consoantes todas juntas, né? Então, você escreveu todos os anagramas que são iniciados com vogais, cujas consoantes estão todas o que, gente? Juntas, correto? Vamos que vamos? Vamos lá. Quantos são esses anagramas? Aí você vira, meu Deus, galera, já tem que ir na maldade. Por que já tem que ir na maldade, galera? Porque sempre que ele falar que as letras vão ficar juntas, elas vão formar o que? Uma só. Sempre que ele falar que as letras vão ficar juntas, elas vão formar o que? Uma só. Vai na maldade, filho. Vai na maldade pra você não errar, tá? Então, o que acontece? Sargento tem oito letras. Sendo que a primeira tem que ser vogal. Então, vão sobrar três. Ué, por que vão sobrar três, Renato? Porque as consoantes devem estar juntas. Tudo bem ou não? Vão sobrar três porque as consoantes devem estar o que, gente? Juntas. Tudo bem até aí? Show de bola ou não? Tranquilo? As consoantes devem estar o que, gente? Juntas. Aí, o que eu vou fazer aqui, galera? Vamos pensar aqui. Primeiro é uma vogal. Quantas vogais eu tenho? Três. Então, aqui eu vou ter três chances. Tudo bem? Pra vogal eu vou ter três chances, porque pode ser A, E ou O. Tudo bem? Ficou claro? Agora, pra esses espaços. Esses espaços vão ficar mudando. Vão ou não vão? Vão ou não vão ficar mudando, galera? Vão. Então, pra esses espaços aqui, eu vou ter o quê? Três fatorial. Só que ele falou que essas estão juntas. Correto ou não? Não estão juntas essas? Só que ele não falou a ordem. Vai ter permutação delas também. Então, o meu resultado vai ser três vezes três fatorial, vezes cinco fatorial. Aí, sim, dará a minha resposta. Tudo bem? Vou de novo pra você fixar legal. Olha pra cá. O que ele quer? Vogal. Quantas vogais eu tenho, gente? Três. Então, eu vou ter três chances. Aí, vão sobrar três letras. Por quê? As consoantes estão juntas. Então, elas vão formar o quê? Uma só. Tudo bem? E aí, elas vão permutar. Não vão permutar? Então, vai ser o quê? Pra elas, fala três fatorial. Tudo bem? Até aí? Agora, por que vezes cinco fatorial? Porque ele não definiu a ordem. Toda vez que... O bisu é esse. Pega o bisu, guerreiro. Toda vez que ele falar juntas, vai estar uma só. Agora, quando ele não falar juntas nessa ordem, elas também permutam. Então, mete o fatorial neles. Tudo bem? Então, vamos lá. De novo. Ó. Juntas. Falou nessa ordem? Não. Então, vai ter o fatorial deles. E elas formam uma só. Então, a minha resposta fica três vezes três fatorial vezes cinco fatorial. Show de bola, galera? Tranquilo. Ficou claro? Vou ver aqui. Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui o link aqui pra eu ter retorno pra gente trocar a ideia, né, gente? Pra gente ir trocando a ideiazinha, né? Vamos trocar essa ideiazinha. Deixa eu abrir aqui, ó. Pra gente trocar a ideia. Eu vou até de novo. Pode ver que eu nem fiz a conta ainda pra gente arrebentar aí, tá? Vamos lá. Acabei não colocando. Agora, vamos lá. Agora vai. Show. Agora ficou show. Agora ficou show. Galera chegando aí. Show. Agora vai. Vai ficar legal. Então, vamos lá. Então, galera, o que acontece? Galera respondeu aí, né? C. Essa é por bloco, exatamente. Chegando pra aprender. Maravilha. Só que eu tô vendo que tem mais gente assistindo do que like. Isso não tá certo. Tudo bem? Então, já vai de voadora no like e baixa. Tudo bem? 2160. Show de bola, Sid Clay. Isso aí. Agora é só fazer a conta. Agora, eu vou me interagir. Eu quero saber de vocês. Ficou claro pra todo mundo? Joga aí. Tem um delayzinho, mas eu tô aqui vendo. Ficou claro pra todo mundo? Não. Mas eu não. Show. Bora. Vai lá. Perfeito. Mais uma vez, hein? Olha pra cá. O que a questão fala? Que tem que começar por uma vogal. E aí, quantas vogais eu tenho? Três. Então, aqui eu tenho três chances. Porque pode ser A, é, ó. Agora, sobram três letras. Não, Renato. Sobram sete. Gente, o Bizu é. Ele não falou juntos? Juntos vai formar uma letra só. Ok? Então, forma uma letra só. E aí, quantas tem aqui? Três. Essas três vão permutar. Os três espaços. Três fatorial. Ok? Agora, aqui dentro, ele não definiu a ordem. Ele não falou que essa é a ordem. Então, vai ter fatorial delas. Cinco fatorial matou. Show de bola? Agora ficou show, né? Agora vai ficar como? Vamos fazer a conta. Três vezes. Três fatorial é seis. Por quê? Três fatorial é seis. Três vezes dois, vezes um. Seis. E cinco fatorial é cento e vinte. Por que cento e vinte? Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, né? Vai dar os cento e vinte. Tudo bem? E aí, a minha resposta vai ser essa conta. Três vezes seis, vezes cento e vinte. Então, vamos lá. Isso daí fica dezoito vezes cento e vinte. Correto? Dezoito vezes cento e vinte dá dois mil e cento e sessenta. Mas como você faz essa conta bem rápido? Olha pra cá. Você pode fazer dezoito vezes doze. Dezoito vezes doze, galera, abra sempre numa soma. Como você vai fazer dezoito vezes doze? Você vai pegar o dez. Dezoito vezes dez. E vai somar com dezoito vezes dois. Sempre. Pega a dezena, a centena mais próxima. No caso, dezena, dez, né? E sobram dois. Dezoito vezes dez é cento e oitenta. Dezoito vezes dois é trinta e seis. Então, isso dá duzentos e dezesseis. Mas tem que botar um zero no final. Quanto é que dá essa brincadeira? Dois mil cento e sessenta. Marco o V da vitória. Letra C de sargento. C de sargento. Não vai nesse C de sargento, não. Vai que vai. Chorebola?